Para melhorar ainda mais o desempenho do trabalho da Polícia Rodoviária Federal de todo o país, drones estão sendo utilizados para ajudar no monitoramento e na fiscalização nas rodovias. Em Porto Velho, policiais rodoviários federais passaram por um treinamento para pilotar a ferramenta. A utilização dos drones que ainda está em fase embrionária inicial é para, grosso modo, fazer o monitoramento das rodovias federais a todo o país. Todos os regionais do país já têm a utilização do drone, mas a grosso modo é para que? Fiscalizar algum veículo suspeito, conduzir de zigue-zague, que pode dar a entender que o condutor fez os bebidos alcoólicos, então de algum tipo de entorpecente, e fazer sim a fiscalização, a abordagem, um posto nosso, e além disso para as situações que a gente tem de enfrentamento à criminalidade. De acordo com o inspetor da PRF, em Rondônia todas as delegacias do estado já possuem drones. Os aparelhos coletam imagens até 7 quilômetros longe do operador, com duração de 6 horas, o que possibilita uma visão ampla da estrada, tempo suficiente para flagrar vários tipos de imprudências ou infrações de trânsito. A gente aqui em Rondônia tem 4 delegacias, que são Porto Velho, Ariquemes de Paraná e Vilena. Em todas as delegacias já tem profissionais capacitados para a utilização desse tipo de equipamento. Logicamente que a ideia de a gente estar fazendo um teste, se for dando certo esse teste, é ampliar a capacitação do nosso efetivo, para quanto mais gente puder usar essa ferramenta, é uma ferramenta a mais, que só pode vir acrescentar e justamente melhorar o nosso tipo de serviço e contribuir com a melhor prestação de serviço à sociedade. O inspetor esclareceu ainda sobre boatos nas redes sociais, em que os drones estariam mutando os motoristas. Por enquanto que a gente tem mais um mito mesmo, pode ser que no futuro ele venha a ser utilizado para esse sentido também, de ver alguma ultrapassagem proibida, algum desrespeito excessivo, ultrapassagens arriscadas em seguida, mas por enquanto que a gente tem monitoramento da rodovia por meio de drone, sem ter a autuação, a confecção de autoinflação por meio do drone. É, se antes os motoristas já precisavam ser conscientes no trânsito, agora com essa nova implementação de drones, a atenção deve ser ainda mais redobrada. Vai variar esses dados aí técnicos com relação ao equipamento utilizado. No nosso caso, os primeiros que foram adquiridos, ele tem uma autonomia de distância do operador, desse tipo de equipamento, de 7 quilômetros, e uma autonomia em termos de tempo de uso de até 6 horas. Então dá uma liberdade bacana pra esse controlador do equipamento, de conseguir monitorar uma parte considerável da rodovia.